Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe essa maquiagem para vocês que é especial para o Natal, é especial de maquiagem de fim de ano, você pode ver que ela é bem, bem, cheguei, né? É preta, com um pouquinho de marrom, um pouquinho de verde, um pouquinho, né? Bastante verde. E é isso, se você quiser aprender essa maquiagem escândalo, tapa na cara da sociedade, nada neutra, é só continuar assistindo. Primeiro nós vamos começar aplicando o jumbo branco em toda a nossa pápibra móvel. Aplica também no cantinho interno do olho, depois vem com o dedo só para ir misturando ela. Depois eu vou aplicar a sombra verde, ele é um verde escuro, vocês podem ver que em cima do jumbo ele fica bem vivo, né? Fica super, super vivo. Depois eu vou aplicar o verde limão, ele é um verde bem clarinho, a gente vai aplicar ele no cantinho interno do olho, também em cima do jumbo. Agora com o pincel gordinho eu vou pegar a cor marrom e vou começar a marcar o meu côncavo. Com esse pincel ele dá para marcar e esfumar ao mesmo tempo. Aí eu vou pegar esse pincel um pouquinho mais gordinho para esfumar ainda mais e não ficar nada marcado. Depois disso eu vou pegar esse pincel que ele é esponjinha e vou passar abaixo da sobrancelha, que ele vai dar uma levantada no olhar, né? E depois eu vou passar o outro pincel, os dois, né? Pode usar os dois, para ir esfumando. Depois eu vou pegar aquele mesmo pincel que a gente passou, o marrom, e vou pegar a cor preta. Aí sim a gente vai começar a marcar mesmo o côncavo. Não tem segredo, é só pegar a sombra preta e passar em cima do verde. Vai dar uma demarcação maior. Aí agora a gente vai pegar um pincel com a sombra preta, ele é um pincel bem mais fininho, que a gente vai marcar ainda mais em cima do verde. Ele vai ficar bem marcadinho. Aquele outro pincel, ele era um pouco mais grosso. Esse ele é bem mais fino, vai ajudar a gente a marcar um pouco mais. Aí depois você volta com outro pincel, vai esfumando. Aí agora eu vou pegar o delineador líquido, esse é o delineador líquido da Vult. Vou passar ele na raiz dos cílios, bem rente aos cílios mesmo. E depois a gente vai ir comparando com o outro olho e vamos fazer esse puxadinho, esse puxadinho gatinho bem grande mesmo. Aí você sempre vai comparando com o outro olho pra ver se tá certinho. Se não tiver, você volta no outro olho. Depois disso eu pego um pouquinho de sombra preta pra demarcar o cantinho. Deixou o cantinho bem marcado. E depois disso a gente vai pegar a sombra verde com os dedos, é pra ela não ficar marcada. Depois eu pego a esponjinha com um pouco de pó, pra tirar a sujeirinha. Depois eu pego a sombra branca. Com a sombra branca eu vou passar ele bem abaixo do delineador. Aí agora a gente vai pegar o jumbo branco e passar na linha d'água. Depois disso eu pego um pouquinho de sombra preta, começo a marcar debaixo do jumbo, chegando até o verde. Depois pego o mesmo pincel e faço essa segunda puxadinha ali de baixo, que meu, achei muito fofo. Aí pra não ficar só na sombra, eu pego um pouquinho de delineador em gel, tiro o excesso na mão, aí eu passo em cima da sombra, que aí ele vai dar mais durabilidade. Que a gente deixasse só a sombra, talvez ele iria querer sair mais rápido, né? Aí depois disso eu vou passar o rímel da Dylos, esse é o Maxi Volume Definição. E depois o batom, que é esse da Avon, que é um rosinha muito bonitinho. Essa cor, ele é o rosa Encanto. Então, esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, favoritar o vídeo que ajuda muito, muito no canal. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Quero desejar pra todas um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. E aguardem o tutorial de Ano Novo, tá bom? Grande beijo e tchau, tchau. Se você não gostar tão mate, aí você pode colocar um pouquinho de gloss bem no centro da boca, bem no meio, porque aí, acho que eu vou passar com o dele, que ele vai dar um volume.